Luz não fraga Luz não fraga Nem será Tenho os olhos no cruzeiro As sereias como guia E nem tudo me protege Noite e dia E nem piratas, nem borrascas, nem dragões Vão me impedir de ser feliz De levantar a minha âncora e partir Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Hoje eu sei as armadilhas E os segredos desse mar Que viver não é preciso Nem será Tenho os olhos no cruzeiro As sereias como guia E Netuno me protege Noite e dia E nem piratas, nem borrascas, nem dragões Vão me impedir De ser feliz De levantar a minha âncora e partir De levantar a minha âncora e partir Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Navega coração As águas desse mar As águas desse mar Voa coração Voa coração Pra lá do arco-liz Navega coração As águas desse mar Voa coração Pra lá do arco-liz Voa coração Navega coração Legenda Adriana Zanotto